Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sobre as várias propostas de resolução e discussão neste ponto, importa destacar duas. Desde logo, a proposta de resolução nº 5-15, que respeita ao acordo suplementar, ao acordo celebrado entre a República Portuguesa e a Universidade das Nações Unidas, relativa à criação, funcionamento e localização da Unidade Operacional de Governação Eletrónica, orientada para as políticas da Universidade das Nações Unidas em Guimarães. Este acordo garantiu a consolidação da permanência da única instituição integrante das Nações Unidas em Portugal, neste caso na cidade de Guimarães, isto por um lado, e sedimentando a proeminência de Portugal na área da governação eletrónica, por outro lado. Depois, a proposta de resolução nº 6-15, que respeita ao acordo de proteção de investimento assinado entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República Socialista do Vietnã. Este acordo visa o reforço das relações económicas, comerciais e de investimento entre a União Europeia e o Vietnã, o segundo maior parceiro comercial da União Europeia na ASEAN, logo após Singapura. Em termos de interesse nacional, o comércio entre Portugal e o Vietnã abrirá as portas a novas oportunidades para que muitas empresas portuguesas possam encontrar e diversificar os mercados de destino para as suas exportações. E bem precisamos nós de que as nossas exportações se diversifiquem e se expandam. Duas iniciativas, pois, claramente beneficiam o interesse nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.